Quando eu durmo de pé sujo Quando eu durmo de pé sujo Quando eu durmo de pé sujo É um som no sol 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 Todos dizem que não há Quando eu durmo de pé sujo É um som no sol É um som no sol É um som no sol Quando eu durmo de pé sujo É um som no sol É um som no sol É um som no sol Quando eu durmo de pé sujo É um som no sol É um som no sol Quando eu durmo de pé sujo É um som no sol É um som no sol É um som no sol É um som no sol